O Rei da Glória Para que Ele possa entrar Ao Senhor pertence a terra E o que ela encerra O mundo inteiro com os seres que a povoam Porque Ele a tornou firme sobre os mares E sobre as águas a mantém inabalável Quem subirá até o monte do Senhor Quem ficará em sua santa habitação Quem tem mãos puras e inocente coração Quem não dirige sua mente para o crime Sobre este desce a benção do Senhor E a recompensa de seu Deus e Salvador É assim a geração dos que o procuram E do Deus Israel buscam a face Amém 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 Obrigado.